Fala aí família, sou eu mesmo, DJ Julissa Fadex, passando aqui pra dar um recadinho pra vocês. Agora eu tô com dois canais no YouTube. Esse aqui, DJ Julissa Fadex Oficial, tô usando pra postar as minhas montagens devido a alguns problemas. Criei a conta 2, que é DJ Julissa Fadex Divulgações. Aí vou largar o link na descrição. Vocês se inscrevem lá, que lá tem montagem todo dia. Dos melhores DJs da atualidade, todo dia vai ter vídeo lá. Então se inscreve lá, porque o canal é novo. E é naquele pique, esse aqui vai ter várias bravas minhas. E no outro lá vai ter várias bravas da rapaziada. Então se inscreve, ative o sininho. E é aquelas coisas, família. Fica com Deus aí, tamo junto. Safadex, safadex, safadex. Vambora, amor! Vai Julinho, vai Julinho. Ela me viu aqui no Jeep, eu sou um cara inteligente. Parou do meu lado, ficou olhando pro meu pé. Tchau, tchau.